Fala pessoal, mais um vídeo do canal Família Menezes Gente, mais um vídeo rotina do nosso canal, galera Hoje, gente, nós ganhamos um recebido do canal Da tia da Jamile, a tia Débora Gente, olha aí, gente, que a gente tava tão precisada Desse acessório Gente, é spoiler, spoiler, spoiler Calma, calma Vai, mostra Meu Deus Gente, eu vou fazer um ASMR Pra vocês Gente, nós ganhamos Uma Uma, uma, uma Iphone Asi, vou, sim Um, um, um Um apelo Gente, a minha mamãe Ela não espera, gente Ela é muito agoniada A gente ganhamos um microfone Gente, a gente precisa muito desse acessório Pra quem sabe, gente Todo YouTube tem que ter, né, gente? Gente, estamos ficando profissionais Aqui, ó Desde que o ASMR Gente, aqui eu vou explicar tudo pra vocês Mas eu quero logo Já conectar, né, no Bluetooth Nas coisas Pra já começar o vídeo Pra já começar o vídeo já brilhando com o nosso acessório novo Nosso acessório novo Nós Pra quem sabe, gente Pra quem não sabe, galera Ai, gente Esse acessório é muito útil Pra quem faz gravações externas, né? Pra Abafar mais o ruído O barulho externo, né? É, né? Porque agora já tá muito vento E já não fica legal Então a voz, né? Isso E é isso, galera Já já a gente vai mostrar, galera Mas antes Deixa muito like Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho Pra não ficar fora de nada E também seguir a gente no nosso Instagram Que é Família Brasóficial, gente Então a gente vai conectar aqui no Bluetooth Fazer as coisas Gente E mostrar, né? É a primeira vez Gente, eu achei muito lindo Ah, eu também Achei muito lindo, gente Gente, a minha tia Débora Ela não usa, sabe por quê? Porque agora ela comprou iPhone iPhone Fina iPhone 13 Ai, não cabe mais aqui, gente Ai, ó Depois a gente Gente, a gente vai conectar aqui E aí a gente Já já a gente volta, né? Já nós voltamos, galera Vamos testar Aí com vocês Eu e você E aí Cuxa, deixa muito like E bora pra mais um vídeo rotina Já testamos aqui Certo? Só que No momento Não vai dar pra gente fazer aqui Ao vivo pra vocês Mas Depois a gente tem que fazer Gente Aqui, ó Um pregadorzinho Eita, mano Gente, aqui é um pregadorzinho Pra colar aqui, ó Na roupa Ele caiu Pega Vai Mostra o outro Aqui, ó A gente faz coisa assim Esse aí fica mais pregadinho É E cadê o outro? Esse outro aí É pra outra pessoa, né? Usar Dois Gente, olha aqui só O vento Aqui onde a gente tá Pega muito vento Que a gente tá nessa área aberta E esse aqui é aqui, ó Acho que Eu tipo Eu acho que é assim Quando descarrega um Aí o outro já tá Carregado Também pode usar Eu acho que é assim Né? A gente tem um conectorzinho aqui, ó Que você conecta, ó No celular Gente, minha unha Eu vou já fazer minha unha, galera Ó, conecta aqui, ó No cabo E bota pra carregar E o outro O outro conector Conecta no telefone Tá aqui, ó Esse outro aqui, gente, ó Mostra aqui Esse aqui, galera Bota no telefone Assim, ó No aparelho que você for falar Ó Super interessante, né? Eu acho que todos que trabalham com É... Com... Influência, né? Digital Acho que todos precisam Né? É, né, gente? De certos acessórios Tipo esse Então é isso, né, gente? Recebemos Esse microfonezinho aqui, ó Olha, liga aqui atrás Tem um botão de ligar E é só isso, gente Se vocês gostaram Curte e deixa muito like Gratidão recebido, galera Continua deixando muito like Não esquece, gente De seguir a gente Nosso Instagram Família Meneses Oficial Então... Bora Bora pro vídeo, não, gente? Então, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Beijo, bye 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 Beijo, bye